A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira 24 de abril de 2018 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 18 horas e você acompanhará tudo pelo site da PMOBrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br, clica no banner lateral da PMOBrasil e faça rapidamente seu cadastro para participar não só das corridas nacionais, como também do belíssimo cardápio internacional que a PMOBrasil oferece a você todos os dias. O primeiro par da reunião, 1.400 metros, areia, para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui, um ano a mano, creio eu, que acontecerá entre fase número 5 e card post meia dúzia. Eu vou optar pela marcação do card post meia dúzia, era favorito nas duas últimas apresentações, só correu turma até agora. Acredito que ele possa brilhar. O fase número 5, que depois de atuar em claim na última, na turma, foi um ótimo segundo lugar, é muito perigoso. Ele chegou inclusive à frente do card post. A dupla é melhor que qualquer uma das pontas, a minha ordem é meia dúzia e cinco. E dos demais aqui, Condessa de Itá, número 1, vitoriosa no cristal. Ela tem condições de produzir bem mais do que fez na sua estreia no Rio de Janeiro. Meia e cinco, diferença o 1. Passando ao segundo par, 1.600 metros, areia, para produtos de 5 anos até 6 vitórias, 6 anos até 7, 7 anos e mais idade, até 8 vitórias no Rio ou em São Paulo. Retorna a Tani, número 1, o animal que ficou aí por 8 meses longe das pistas. Venceu de uma maneira expressiva o Hotel Dorchester e Green Century por 8 corpos de vantagem. Animal bastante categorizado, vencedor clássico, enfim. Esse defensor do estúdio V de Vilela, na minha opinião, vai repetir a dose. Sendo uma das grandes indicações do dia. O Emperor Cat, número meia dúzia, que não atua desde julho, parece-me o melhor nome aí pra compor a exata, minha ordem é 1,5 dúzia. Dos demais, cuidado com o Tropo Bravo, número 3. Animal aí que nas duas últimas apresentações, na Gávea, foi segundo e logo depois venceu. Enfim, é um bom nome no páreo também, 1,6 e 3. Chegando ao terceiro páreo, 1.200 metros, areia pela variante. Claiming da categoria M para produtos de 3 anos e mais idade. Nick Mig, meia dúzia, animal com 14 vitórias, 12 segundos lugares, em 49 exibições na campanha. Parece-me estar absoluto aqui. Creio que este pensionista do Daniel Pérez não terá dificuldade para brilhar. Eu vou com ele. Deixo para segundo, Mississippi River, número 4. Animal que vem mantendo um padrão de regularidade, chegando sempre aí entre os primeiros colocados. Nas últimas 5 apresentações foram 4 quartos lugares e apenas uma vez ele saiu do marcador. Enfim, vou deixar o filho do Refuse to Band para segundo, respeitando principalmente Emperor Storm, número 3. É outro animal com chance no páreo. Meia, 4 e 3. Quarto páreo, 1.300 metros, areia pela variante. Claiming da categoria C para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Vou com Nimbus Casablanca, número 3, do estúdio Casablanca. Duas apresentações na Gávea, 2 quintos lugares. Cai para o Claiming. Ele chegou a frequentar, inclusive, a esfera clássica gaúcha. Creio que esta montaria do Leandro Henrique tenha plenas condições de brilhar. Vou deixar o Fogo Verde, número 5, que vende um bom segundo lugar em Claiming para compor a exata. 3 e 5. Dos demais aqui, Olho Vivo, principalmente em Lanaya, número 4. Competidora que tem dois segundos lugares recentes em provas de Claiming. 3 e 5, diferença o 4. Quinto páreo, 1.200 metros, areia pela variante. Claiming da categoria I para produtos de 4 anos e mais de idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui, Federal, meia dúzia, eu creio que vai conseguir a vitória. Ele foi bastante jogado nas últimas vezes em que competiu. No seu compromisso mais recente, ele foi terceiro para Enjoy the Ride. Chegou logo atrás do Iroko, que está anotado aqui. Eu gosto bastante da indicação do Federal. Ele vai com uma descarga do aprendiz Bruno Queiroz. Das últimas vezes em que atuou foi de 58 quilos. Desta vez vai com 55. E esse detalhe pode ser decisivo no páreo. Minha ordem para segundo é o Nuevo Siglo, número 7. Animal que era um rateio de 3 e 30 apenas. Foi bastante apostado na última. Foi derrotado na ocasião pelo Iroko e também pelo Federal. É um animal que gosta de correr nas primeiras posições. Vai na condução do Antônio Queiroz. Olho vivo aí no Nuevo Siglo. Minha ordem, 6, 2 e 7. Agora, tanto o Iroko, número 3, que vem de ótimo segundo lugar, como esse devolvido, número 4. Eles têm chance de desmanchar a minha exata. 6, 2 e 7. Cuidado aí com os números 3 e 4. Sexto par, 1.200 metros aria pela variante. Para produtos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Mais uma vez indico Nora Prince, número 4. Ele está sempre... Eu sempre o indico ou para primeiro ou para segundo. Esse filho do Redatore tem duas vitórias na campanha. 5 segundos lugares. Está merecendo seu terceiro êxito. Esse defensor do Aras Doce Vale. Creio que livre do Joe Andretti, que o superou nas últimas três apresentações, ele possa, enfim, conseguir a vitória. Vou deixar para segundo o veloz Don Nilo, número 5. Sai violento na primeira parte do percurso. Não costuma se entregar muito no final. Vem de quarto. Antes disso, havia formado a dupla. Enfim, minha ordem é 4 e 5. Dos demais anotados aqui, eu acredito que você deve dar uma atenção especial ao humor distorcido. Número 1, montaria do Bruno Queiroz. Vai leve, 52 quilos. É um filho do Drosselmeier. Na penúltima apresentação dele, o seu resultado foi bom. Um terceiro para Dom Arlindo. A dois corpos de um quarto apenas. Enfim, um bom azar. Humor distorcido. Minha ordem é 4 e 5. Diferença, o número 1. Passando a sétima prova. 1.600 metros areia para produtos de 5 anos até 3 vitórias. 6 anos até 4. E 7 anos e mais idade até 5 no Rio ou em São Paulo. A série vitoriosa de Capa Negra, número 1, tem tudo para continuar. Ele está sem adversários, na minha opinião. Vem de duas vitórias. Uma por 9 corpos e meio. A última por 8 corpos e meio. Enfim, uma chance de ouro para o treinador Adelson Menegolo marcar mais um ponto na estatística. Vou deixar o Questor Maximus, número 4, para segundo. Ele já formou a dupla para o Capa Negra na penúltima apresentação do Capa Negra. E na exibição mais recente do Questor Maximus, vou deixá-lo para segundo. Dos demais, eu vou deixar aí o Luemba, número 3. Ele vem atuando em claims, mas vem desempenhando um bom papel. Vem de dois segundos lugares. Possibilidades ainda para desejado Sunte, número 2. Portanto, minha ordem, 1 e 4, diferenças 3 e 2. E para fechar a reunião, oitavo páreo, 1.100 metros, areia pela variante. Para produtos de 4 anos sem vitórias, 5 anos até 1 e 6 anos até 2, no Rio e em São Paulo. Para o este reservado, animais alojados no Hipódromo da Gávea. O momento que vive desejado amor, número 5, me faz indicá-lo. São dois segundos lugares seguidos. Em ambos, ele chegou perto da vitória. Na penúltima vez, amei o corpo da Lazona do Salso. Na última, um corpo do Tanaki, enfim. Creio que seja o melhor nome do páreo. Vou deixar para a segunda aparelha do Estúdio Lulu. Zolano e Google de Job. Ambos vêm de segundos lugares, deixando boas impressões. Olho vivo aí na aparelha 2. Dos demais, cuidado aí, principalmente com o pensionista do Daniel Pérez. Dá-lhe casela, meia dúzia, que vai na condução do Leandro Henrique. Neste ponto, encerramos as marcações para a reunião de terça-feira, 24 de abril de 2018, no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter nos acompanhado até aqui. E convido-o a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br E também nas nossas plataformas no facebook.com.br E no youtube.com.br Estamos sempre tentando trazer mais e melhor para você. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.